Estamos no Espaço Cultural Fonte do Aprendiz. Parece que foi ontem, né, professora, que nós estivemos aqui quando estava ainda no Alicerce e hoje a gente vendo já a parte de pintura. Então falamos com a coordenadora Mônica Carrasco, ela que está aí ansiosa para esta inauguração e que tem vindo sempre aqui para reparar como é que estão os preparativos. Mônica, ainda falta muito, mas já se vê aqui aquela luz de uma possível inauguração para este ano. Ah, com certeza, ansiosíssima, né, para passar para o espaço novo. Estamos aí em fase de instalação da parte elétrica, vai iniciar o gesso e logo após o piso. E na parte de fora já estamos finalizando as calçadas e a pintura. Então assim, a equipe toda está muito ansioso para passar aqui para dentro, começar a trabalhar aqui dentro, até porque o nosso espaço ele é realmente reduzido. e outro dia mesmo, né, Lucas, estávamos aqui onde estava começando a subir as paredes. Então tudo é um sonho que está agora se tornando concreto, né, literalmente concreto. Hoje já sabemos aí, podemos arriscar algum mês, algum período para a inauguração? Então, nós estamos confiantes de que a gente passa aqui para esse espaço em julho. Então a gente gostaria de poder usar as férias dos alunos, né, as férias escolares, para estar passando para cá, para a hora que eles retornarem para o segundo semestre, eles já retornem no ambiente novo. Essa é a nossa expectativa. Vamos ver se ela vai se tornar realidade. Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom Em Querenci Ribeirão Cascalheira Ativa Telecom